Marighella é o melhor filme de 2021, segundo leitores do G1, Duna e Ataque dos Cães ficam no top 3. Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, Cruella e 007, Sem Tempo para Morrer também foram bem votados. Reabertura dos cinemas teve estreias aguardadas no segundo semestre. Assista agora em... Últimas notícias. Marighella, filme de Wagner Moura estrelado por seu Jorge sobre os últimos anos do político e guerrilheiro Carlos Marighella, foi eleito o filme do ano para os leitores do G1. A reabertura dos cinemas teve estreias aguardadas no segundo semestre, como a de Duna e de Homem-Aranha, Sem Volta para Casa. O G1 listou 10 dos principais filmes do ano e perguntou qual o melhor de 2021. Veja quais foram os mais votados pelos leitores em enquete. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?